Agora aqui, sexta-feira, uns 20 a 25 pessoas, principalmente pessoas já de idade, que estão sendo chamados para fazer o recadastramento junto aos órgãos da Prefeitura, principalmente da Secretaria de Educação, e quando chegou lá, a primeira pergunta é quem o indicou. E as pessoas receosas, tem uma senhora já de idade, que só faltam dois anos para ela se aposentar, e ela está com medo, ela já entrou lá na época do Silvio Mendes e está receosa de ser demitida. Então nós tomamos conhecimento, pegamos o nome das pessoas, iremos enviar para os órgãos onde ela trabalha, também para o Ministério Público do Trabalho, e solicitar às empresas de terceirizar da Prefeitura o motivo de demissões sem justa causa dessas pessoas.